Música Bem vindos a mais o Chapa do Presto Dessa vez eu resolvi pegar um livro para falar É um livro que revolucionou um clássico da ficção científica Tanto na literatura, mas que também foi para o cinema na mesma época Foi um projeto conjunto E quem conhece um pouco de ficção científica Quem acompanha essa linha sabe que estou falando de 2001 Uma Odisseia no Espaço Essa aqui é uma versão que foi lançada pela Aleph Já faz algum tempo E é uma versão muito legal Ela vem com essa capa, com essa luva E aqui está o livro que é completamente preto Simulando justamente o monolito Mesmo aqui e tal É muito legal essa versão Por que eu vou falar sobre um livro que já foi lançado já faz alguns anos Ele é de 2013 Bem, nesse... agora em setembro, finalzinho de setembro de 2018 A Aleph resolveu apostar num financiamento coletivo Primeira vez que ela entra E foi justamente para um projeto de uma nova versão de 2001 Como comemoração dos 50 anos do livro e do filme Bem, como eu disse, o livro é do Arthur C. Clarke E ele foi... e o filme é do Stanley Kubrick Mas tanto o livro quanto o filme eles foram meio que desenvolvidos em paralelo Pode-se dizer que os dois são autores das duas obras Pelo menos em parte, tem seus problemas Mas enfim E aí esse ano, no finalzinho de setembro, a Aleph resolveu lançar mais uma versão Ela é super legal, assim, é super bonita Como edição especial Eu sei que a... depois tem... eu deixo o link do... do Catarse E tem todas as especificações Mas tem uma luva também O livro, ele é mais alto Ele tem as proporções do monolito Então é mais ou menos... é 6 por 2 E tem a... a largura também É... que é bem... bem mais característico Bem mais interessante Dentro tem várias ilustrações De um desenhista brasileiro São 6 ilustrações Ele vai fazer poster, essas coisas E além disso tudo Vem numa caixinha Um osso Aquele fêmur do início do filme do... do Kubrick Que o macaco tá batendo e joga pro alto É... vem isso como um brinde Uma memorabilha Uma coisa exclusiva da versão brasileira Então... putz, eu achei super legal Esse projeto Então... só que pro projeto ir pra frente É... todo mundo... eles tem que atingir a meta Acho que é 30 mil, 35 mil, alguma coisa assim É uma meta... bastante alta É justamente pra vir as réplicas Eu sei que eles... eles fazem referência também Não só ao monolito Mas ao... aquele fêmur Né... uma réplica do fêmur pra todo mundo que comprar E também ao... ao hall Né... o... o robô são as três... Os três elementos principais Da obra de 2001 E todos eles estão bem referenciados no... no livro Bem... é uma versão bem legal que vale a pena Mas o que que é 2001? Pra quem não conhece Pra quem só conhece uma obra ou outra Ou pra quem nunca se aprofundou Só leu o livro ou só assistiu o filme Bem... ele foi o projeto conjunto do Kubrick Com o Arthur C. Clarke O Arthur C. Clarke tinha lançado um conto Inclusive ele tá aqui no... no livro Nessa... nessa versão e também na... na nova versão Que chama A Sentinela Esse foi um conto escrito em 48 Depois publicado em 51 numa revista Na revista The Avon Science Fiction and Fantasy Reader Uma dessas revistas de ficção científica Pode-se dizer talvez da linha PUP De produção de contos Que era muito comum nos anos 50 E ela serviu como base pra... é... dar desenvolvimento A história de 2001 E acho que uma das coisas mais interessantes Embora o livro seja bastante interessante É esse projeto de transmídia Que ao levar o conto pro Kubrick Que já queria fazer um projeto de ficção científica Desde 64 O Kubrick e o Arthur Eles entraram num acordo De fazer um projeto conjunto No entanto, foi chegando pro final Foi chegando pro encerramento do livro E do filme O filme que daria muito mais trabalho A troca de informações A troca de mensagens Foi ficando cada vez mais escassa O Arthur C. Clarke chega a falar Que ele percebe um certo ciúme do Kubrick Porque o livro ia sair antes do filme Então ele faz um certo corpo mole E não responde algumas questões Que o Clarke queria fazer Para os dois Para as duas produções Serem o mais próximo possíveis O mais iguais possíveis De acordo com cada plataforma Bem, o livro então Ele é dividido Ele tem esses vários extras Vários contos Mas o livro em si A história de 2001 É dividido em seis partes Que vão orbitar o mesmo tema A evolução humana E o papel da tecnologia Nessa evolução Como a tecnologia molda E ao mesmo tempo é moldada Pelas transformações da humanidade Logo no primeiro capítulo A gente vai encontrar Várias das pistas Que seriam trabalhadas Durante todo o livro Explorando justamente Um elo perdido da humanidade Um grupo de humanoides É uma tribo que vive De caça, coleta E algumas brigas Por território Até que cai O bendito do monolito Junto, próximo a eles Isso vai modificar bastante A interação entre aqueles Aquela tribo Entre que encontra o monolito Numa determinada noite O monolito brilha Super forte E aí então ele desaparece Termina o capítulo E a gente é lançado Para 2001 Que é onde se passa A principal parte Do livro No ano de 2001 Nesse ano de 2001 Do Arthur C. Clarke A humanidade A humanidade passou por uma evolução tecnológica Onde a gente dá os primeiros passos Para além da órbita Da lua Quer dizer É o primeiro momento Onde o ser humano Vai pousar em outros planetas E aí nesse momento Encontram justamente Um monolito Na lua Os americanos Encontram Eles guardam Um segredo Do resto Das outras pessoas E depois Os próprios americanos Que fazem uma missão Que iria até Saturno Porque eles descobriram Um sinal Vindo daquele planeta Depois De que o monolito Brilhou E aí essa conspiração política Ela vai Permear A história Ao longo do Pelo menos ao longo Dos primeiros capítulos Depois isso vai se Vai se dissolvendo E virando Simplesmente Uma coisa mais Interna Dos sobreviventes Da nave Grande discussão Que o Arthur C. Clarke E o Kubrick Querem levantar Entre várias Discussões filosóficas Que dá pra Tirar Dessa Dessa obra É Se a gente faz parte De uma experiência alienígena Se esses soluços Tecnológicos Que a humanidade Passam Soluços Que eu digo Grandes avanços No decorrer Da cronologia Do ser humano Se tem alguns momentos Específicos Onde tudo muda E essa E esse tudo muda Nessa mudança Brusca Faz parte De Descobertas Que vão mudar O alinhamento E as Buscas Da própria humanidade Na parte científica Mas será que Esses Soluços Eles vêm De desenvolvimento próprio Ou são fatores externos Influenciando Além disso A gente tem um debate Sobre o que é A vida inteligente Se a gente E se o ser humano É uma vida inteligente Só porque ele tem tecnologia Não quer dizer que A gente não caia Numa certa mesquinhez Que atrapalha O próprio desenvolvimento A humanidade Por excelência Ela parece Ser completamente Egoísta E se reunir em grupos Mas para se fortalecer Evitando que os outros grupos Se fortaleçam Então Buscando superioridade E existe uma grande crítica Que a humanidade Não vai se transformar A humanidade Não vai evoluir Se a terra Continuar se dividindo E se subdividindo Em vários guetos Em várias Sociedades Que só sabem Lutar entre si Esses conflitos De informação Eles acabam resultando Numa necessidade De luta Pela sobrevivência Dos personagens Dos protagonistas Da história Um ambiente Completamente inóspito Que é o espaço Mas acima de tudo isso De toda essa Intriga Humana Eu acho que O Arthur C. Clarke E o Stanley Kubrick Eles querem mostrar Um pouco da Contemplação Jogar um olhar Para a própria Pequinez da humanidade Como Nós Como seres humanos Batalhando Brigando Morrendo de fome Explorando Outros seres humanos Nós Nós não somos Nada Perante o universo É uma história Que Assim Fez bastante sucesso Deu muito Que falar Muita crítica Boa e ruim Gerou O livro O filme Depois Tivemos Outros Livros Outros Três livros Que o Arthur C. Clarke Fez Alguns geraram Filmes Outros não O Kubrick Detesta Esses filmes Porque são Muito Explicativos Muito Didáticos O Arthur C. Clarke Por outro lado Ele acha Que precisa Ser mais explicado Assim São duas obras Com formatos Completamente Diferentes Embora Elas Passem A mesma Mensagem Eu Acho O filme Do Kubrick Bastante difícil Ele é Lento Ele Entra Numas viagens Filosóficas E Psicodélicas Que Não são fáceis De assistir Mesmo Em contrapartida O livro Do Arthur C. Clarke Eu mergulhei Nele De uma forma Que eu consegui Ler em uma semana As Duzentas e tantas páginas Trezentas E treze páginas De história Ela Me envolveu Bastante Eu gostei Muito Do Do desenvolvimento Do ritmo Narrativo Que o Arthur C. Clarke Propõe Eu gosto Já do autor Tem outras obras Que eu já li dele Já fiz resenha No Tapioca Mecânica Mas O 2001 Eu demorei Até pra ler Com medo De não gostar Porque o filme Pra mim era lento O ritmo do filme É um ritmo Diferente Do que a gente está acostumado E era Pra mim Foi um filme difícil O livro Eu achei que ia na mesma linha Mas foi completamente diferente Então Bem Esse foi 2001 Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem Vocês já leram o livro Do Arthur C. Clarke Esse é o monolito Essa é a capa do livro Acho que é mais fácil De fazer referência Vocês assistiram o filme Fizeram comparações Assistiram os outros filmes Que tem o 2010 2050 3001 Acho que são esses O nome dos outros filmes Contem aqui Que a gente conversa E se vocês se interessarem Vão atrás Desse projeto do Catarse Da Aleph Que é bem legal É uma versão Se essa é de luxo Aquela outra É uma edição Realmente Pra colecionador Que o trabalho gráfico Da Aleph Ele já Se mostrou Muito eficiente Muito interessante Em todas as obras deles E agora Esse trabalho Todo especial Vale a pena Pelo menos Ter uma atenção Dar uma olhada Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo E bons filmes E boa leitura Tchau Tchau Tchau